Campeão, vencedor E é assim que o programa Gratitude de hoje começa No controle de Deus com Elias e Eliseu Uma dupla aqui de Chapecó que já está sendo conhecida e reconhecida nacionalmente Meninos, que Deus abençoe a vida de vocês Muito obrigada por participar do programa Gratitude Eu quero conversar primeiro com Eliseu, né Eliseu, que Deus abençoe Como começou a dupla Elias e Eliseu aqui em Chapecó? Então, eu e Elias, para quem não conhece, nós somos irmãos de mesmo pai, mesma mãe Irmãos em Cristo, que é o mais importante, né E a dupla Elias e Eliseu já, na verdade, começou já no plano de Deus Desde o ventre da mãe, né Primeiro veio Eliseu, depois o Elias E nós vendo nossos pais que cantavam, nosso pai e mais o nosso tio Que eram dois irmãos, né Assim como eu e Elias, cantando Começamos a nascer o desejo de cantar como os nossos pais, né E a nossa história começou em Chapecó Quando nós fomos convidados numa equipe de missão para trabalhar, né E cantar em Chapecó E Deus foi usando, foi trabalhando Num evento específico onde nós fomos convidados para cantar a ministra ao louvor Deus tocou no coração de um amigo nosso em comum, que é o Paulo de Quadros E Deus despertou o desejo de gravar a dupla Em 2005 nós gravamos o nosso primeiro CD e aí começou toda a nossa história Elias, quando Deus escreve uma história na vida da gente, não tem ninguém que segure, né E ele levanta essas pessoas, como levantou nosso amigo e irmão, o Paulo Para abençoar Mas hoje a dupla ela é reconhecida nacionalmente E como você vê esse sucesso, digamos assim, na vida de vocês? Porque é promessa dele, né Verdade, toda honra e toda glória A gente deixa para Deus Estamos já no nosso quarto CD Indo para o quinto CD agora, já, novidade Assim, muito sofrido Começo, a gente não tem pai rico ou alguém muito do dinheiro atrás, escorando Eu e Eliseu, sozinho e Deus Então a gente deixa a honra e glória toda para Deus E tudo que está acontecendo na nossa vida aí Brasil inteiro viajando, fora do Brasil já viajamos também Toda honra e toda glória a gente deixa para Deus Eliseu, e como o Elias falou agora, vocês já viajam para todo o Brasil Nacionalmente conhecidos Mas qual foi o nome do primeiro trabalho de vocês? O primeiro CD é Apenas Palavras Dá para fazer um pedacinho, Elias? Bem rapidinho? Vamos lá Não importa se falaram para você Que a sua vida nunca vai mudar Isso apenas são palavras, nada mais Mas se lembra, irmão, Deus sabe o que ele faz E na hora certa vai te socorrer Não importa se falaram para você Que a sua benção nunca vai chegar Passe tudo, passe o tempo que passar O que Deus te prometeu não vai falhar Hoje mesmo ele vai te socorrer Esse então é a canção sucesso do primeiro CD E do segundo, né? E do segundo? Controle de Deus que a gente cantou aqui no primeiro A gente cantou, mas dá para fazer uma outra parte que a gente não fez da música aí Vamos lá? Deus pode permitir o choro, mas depois consola Pode permitir a dor, mas depois ele cura Pode permitir a prova, mas a recompensa Chega no final Deus pode permitir a queda, mas depois levanta Pode permitir a seca, depois manda a chuva Pode permitir a luta, mas depois Deus sempre chega com Vitória A tua vida Tá no controle de Deus Tua casa Tá no controle de Deus Tua promessas Deus tá guardando na palma da mão O teu futuro Tá no controle de Deus Tua renda Tá no controle de Deus Tua história Tá no controle de Deus Meu irmão Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Quero falar hoje sobre um homem Um homem chamado Moisés O texto é bem conhecido, é sobre a travessia do Mar Vermelho Sempre que a gente lê e fala sobre a travessia do Mar Vermelho A gente aprende algo diferente com o ensinamento de Deus Porque a ciência, a tecnologia, ela tentou de todas as formas dizer que a travessia do Mar Vermelho é uma mentira Mas quanto mais eles mexem sobre a travessia do Mar Vermelho, mais eles provam a verdade bíblica Mais eles comprovam a verdade do milagre Mas o que eu quero falar pra vocês é que com a travessia do Mar Vermelho a gente aprende muito com Deus Então vamos dar uma estudadinha assim bem rápida sobre essa travessia do Mar Vermelho E entender algumas coisas de Deus Quando Deus estava com aquele povo Três milhões de pessoas Suplicando O povo estava pedindo e clamando a salvação Clamando misericórdia a Deus Deus levantou um homem chamado Moisés Este homem, separado por Deus Para resgatar aquele povo Esse homem foi dirigido por Deus E nós conhecemos a história Deus guiou este homem Aí teve as pragas do Egito Eu não vou entrar nos detalhes Mas quando Deus Deu a Moisés O povo Que o povo saiu Deus conduziu esse povo até um local Que esse local era o Mar Vermelho Deus levou esse povo até o Mar Vermelho Quando esse povo chegou ao Mar Vermelho Que é uma história muito conhecida Esse povo não tinha mais pra onde ir De um lado ele olhava e era rocha Olhava do outro lado rocha também Olhava pra frente e ele tinha o que? Tinha um mar E ele olhava pra trás E via o exército de faraó Vindo pra matar o povo Esse povo chegou numa situação Em que na visão deles Não tinha solução De repente a tua vida está Como a vida deles Sem solução na tua visão Na sua visão de repente Você olha pra frente tem o mar Olha pra trás tem o exército de faraó Olha pros lados tem rato Tem rochas Não tem saídas Deus Ele é tão maravilhoso conosco Que ele nunca permite Que a gente passe Por tribulações Ou por momentos difíceis Sem que nós tenhamos pelo menos Três opções A primeira Render-se A segunda Lutar com as próprias mãos A terceira Confiar em Deus É fácil entender né? Render-se Aquele povo poderia ter sido Ter se rendido Ter chegado Não para aí Não queremos lutar Não queremos mais nada Eles poderiam ter feito isso Eles poderiam ter lutado Com as próprias mãos Eles poderiam simplesmente Não nós somos Três milhões de pessoas Nós vamos lutar Até morrer Se for preciso Mas nós lutaremos Eles poderiam Ou poderiam ter confiado Em Deus Que foi o que eles fizeram A nossa vida é assim irmãos As vezes nós estamos Passando por uma dificuldade Um problema muito grande Na nossa vida As vezes nós estamos Passando por um problema Que na nossa visão Ela não tem saída Mas nós podemos Nos render Ou seja Podemos desistir Simplesmente olha Jogar para cima E acontece o que aconteça Nós podemos Deus nos deu o livre-arbítrio Nós podemos lutar Com as nossas próprias forças No sentido de Achar que a gente pode Vamos lá E coisas assim Ou podemos confiar no Senhor Confiar que Deus Tem algo para ti Confiar que Deus Permitiu você Estar passando por esse momento Para que você aprenda Com ele Para que ele possa Se manifestar na sua vida E o nome dele Do nosso Deus Ser glorificado Eu quero deixar Essa palavra de reflexão Para você Se você está passando Por tribulação Confie no Senhor Confie a ele Entregue a ele Lembre daquele povo Quem sabe o teu problema Seja maior do que Aquele povo estava passando Não Com certeza não O que Deus tem É maior do que o teu problema Confie no Senhor Entregue a sua vida a ele E você vai ver Quão grandes coisas Deus vai fazer na tua vida Deus abençoe a todos Amém Campeão Campeão Vencedor Vencedor Salmos Capítulo 8 Amém Ben Ben